Viu que liberaram a maconha no México? Sérião? Sérião? Sério? Caralho, eu não fiquei sabendo disso, tô decepcionado comigo mesmo. Tá vendo? Hoje a gente foi lá na casa do Otávio Mesquita, daí ele com o monociclo dele super poderoso, sabe o que ele fez? Veio de carona comigo. Até a sua casa, depois peguei e vim pro flow de monociclo. Aí tá, aí eu tava ouvindo um banho de news. Não, e eu fui pra lá de monociclo, são 12, 15 quilômetros. Não, tudo bem, mas aí voltou de carro, né? Ah, aí... Aí ele tentando tirar uma onda, a gente tava ouvindo uma banho de news, né? Aí tava tocando o lance do... Aí falou o bagulho do rodízio. Aí ele, tá vendo? Sabe qual que é a placa do meu monociclo? Nenhuma. Eu não tenho que ficar nessa de rodízio. Aí o cara, nem eu, meu carro é híbrido. Então ele não entra no rodízio. Ele ficou... Se fodeu. Wasted. Aí, então, mas aí ele tava reclamando que eu escuto o banho de news, sou mó velho. Mas eu sei que liberou a maconha no México, porque eu ouço notícia todo dia no carro. Tá vendo? Parabéns, cara. Porra. Adulto você. Eu sei que existe agora... Mas liberou como no México? Cara, eu só ouvi que liberou e que é uma tendência mundial. Tá ligado? Que é uma tendência... Mas liberou pode comprar, é isso? É recreativo? Eu acho que sim. Ô Jean, dá uma olhada aí de como é que tá lá. Eu acho que... Eu espero que seja. Vamos ser mais informativo que a Band. Vamos... É, é. Vai, tenta aí. É que assim, eu realmente fico feliz. De qualquer forma que libere ou que legalize, já é melhor do que nenhuma. É, e no México principalmente, porque eles têm um problema muito forte com cartel, né? É, então, legalizou pra uso medicinal e recreativo. Ah, é? Mas legalizou fútil, qualquer um pode plantar, por exemplo, será? Deixa eu ver aqui. Permitido cultivo para consumo próprio, comunitário e a produção industrial. Autorizado porte de até 28 gramas. Cultivo caseiro é limitado no máximo 8 plantas. Porra, tá bom. 18 não pode, né? Proibido consumo em áreas comuns de trabalho e escritório. Aham, maravilhoso. Tá bom, ótimo. Assina embaixo. Caralho, o Brasil vai ter que copiar o México agora. Nossa, copiar o México é incrível. Tudo bem, mas a gente podia ter, tipo, copiado os Estados Unidos. Aí, pô, copiou os Estados Unidos, ok. Mas aí, quando você tem que copiar o México, você fala, putz, o cara que copiou. Porque o México foi o primeiro a copiar. Estava lá perto. Aí a gente perdeu moral ali. A gente podia sair lá rápido. Cara, a gente não tem nem vacina. Vai preocupar, é verdade. Tá ligado? A gente não tem nem vacina. É que o Bolsonaro achou que não precisava comprar. Cara, eu acho que se liberasse a maconha de um jeito que as pessoas pudessem, de fato, ganhar dinheiro com essa porra, era um jeito legal de a gente sair da crise aí no pós-pandemia. Porra, com certeza. Um dinheiro legal. Não só isso, porra, destrava tantas questões sociais, bosta, velho. Tipo, um monte de gente que hoje em dia tá num ambiente perverso e que pode sair daquele ambiente perverso porque não vai mais ter a necessidade dele existir. O mercado vai flutuar pra legalidade, né? Se eles não taxarem infinitamente a parada. Mas só de você deixar o cara cultivar em casa e ter oito plantinhas, você acaba com isso. É verdade. Porque, tipo, plantar não é fácil, mas também não é impossível, né? E também não é tão difícil assim, né? Não, não é difícil. Ela nasce. Se você puser uma semente na terra e pôr no sol, eu acho que nasce. É, se você fizer do jeito mais filho da puta de todos, o pior que pode acontecer é você pegar... Na verdade, a planta dá pouca flor, né? É, e se são as flores não muito recheadas e tal. É, tudo bem, mas ainda nasce, mesmo se você não tiver nenhum aparato. Sim, hoje em dia tem o YouTube ali, você pode ver como que faz e, né? Querendo ou não, é um crime e aí você tem no YouTube aberto pra qualquer pessoa. Como fazer esse crime passo a passo? Caralho. É a realidade hipócrita que a gente tem que viver quando você tem uma lei que ela não segue o ritmo da lei social. Ou seja, do consenso comum do que a gente acha aceitável. É verdade. Tem essas distorções que obrigam a gente, na mídia, a ser hipócrita.